Fala galera, nesse bloco do Omelette TV a gente vai realizar aqui as nossas maiores fantasias nerds e vamos colocar os maiores cineastas do mundo para dirigir filmes de super-herói. Exatamente, porque é isso que a gente gosta, filme de super-herói. Nas últimas semanas, dois diretores bem importantes hoje em Hollywood, mas mais nessa parte artística, falaram um pouco sobre os filmes da Marvel e da DC Comics. Um foi o Paul Thomas Anderson, que é um dos melhores diretores da geração dele, falou que as pessoas precisavam parar de reclamar que tem muito filme de super-herói, que ele adora filme de super-herói e as pessoas que acham isso ruim tem que procurar uma vida para fazer alguma coisa. Ele disse que, pô, nunca me chamaram para dirigir filme de super-herói, por isso que eu nunca fiz um filme de super-herói. Exatamente, e teve outro cara também, que foi o Nia Rito, que fez uma entrevista com o Rodrigo Salen da Folha, que é companheiro da gente, ele perguntou para ele, você faria um filme da Marvel? Ele falou, não, eu ia falir a Marvel. Mas vocês têm sugestões de outros diretores? Cara, eu ainda estou esperando o Aronofsky, ele já bateu na trave duas vezes, né? Ele fez roteiro, começou, estava trabalhando no Batman, não deu certo. Depois no Watchmen, a mesma coisa. De repente um Wolverine do Aronofsky ia pegar bem... O Aronofsky era aquele cara que as pessoas não queriam muito chegar perto dele, porque, pô, ele tem cara de ser meio preciosista, assim, meio nome toques, não sei o quê, mas ele fez o Noé, que é um filme decente até, que é um filme de estúdio, era um filme que a Fox esperava que fizesse muita grana e tal. Pô, por que que ele não bota... Aqui no Brasil fez, né? Fez, exatamente. Mas fora dos Estados Unidos, foi um... teve um bom retorno. Mas você falou do Wolverine, sabe o cara que teria que fazer um filme do Wolverine? David Cronenberg. Imagina o Wolverine todo cheio daqueles tubos de aço, saindo dali, questionando a vida, não sabendo direito se ele é um experimento, se ele é um produto dos homens. Delírios, imagina, você já viu o Videodrome? Assiste aí o Videodrome. Tem uns Delírios lá do James Woods, que ele, pô, ele tá tão louco que ele bota o vídeo, a fita ficar sete na barriga dele. Imagina o Wolverine tendo esse tipo de Delírio, assim. Não! Imagina ele sonhando, lutando com outras pessoas e ao mesmo tempo vendo os órgãos dele, quase uma máquina dentro dele. Porque ele acorda e ele não sabe exatamente o que ele tá fazendo lá, ele perdeu toda a memória. Então imagina a construção na cabeça dele de um personagem que ele vai ser, com as loucuras do Cronenberg, tendo todo o questionamento entre máquina e ser humano. Caralho, ia ser excelente, velho. Ia ser excelente e só o Cronenberg faria um filme desse jeito. Assim como só o Shyamalan conseguiria, pra mim, fazer o filme do Monstro do Pântano. Monstro do Pântano, direito, assim. Como tem que ser feito, tem que ser o Shyamalan pra fazer uma coisa meio assim, depois da Terra, sabe? Aquela coisa que você chega, tem lá o ambiente, mas tem alguma coisa errada naquilo. Você não sabe o que é que tá errado. Só não pode ser que nem o fim dos tempos, né? Mas o fim dos tempos tem uma ideia interessante. Tem realmente a ideia do ambiente todo estar contra, né? Você sente aquele clima, só que caralho, é tudo muito ruim depois disso. Não, tem muita coisa legal, cara. Tem muita coisa legal de terror, ele entende de terror. Tem a cena da velhinha na casa, quando começa a ventar tudo, todo mundo fica muito louco. Puta, um Monstro do Pântano sobre o desastre ecológico e sobre como a gente tá ferrado, entendeu? Seria incrível. O Shyamalan tem um, ele já fez Corpo Fechado, que é da década de nove... dos anos 2000, na verdade, o filme. É um filme de super-herói. É um super-herói e ele mostrou o que sabe fazer. Pois é, só falta dar a oportunidade pra ele. Mas ele tem que ajudar também, né? Porque os últimos filmes que ele anda fazendo não estão essa maravilha toda. Um dos problemas que aconteceu com o espetacular Homem-Aranha do Mark Webb era que todo mundo falava que ele meio que desvirtuou o Peter Parker da adolescência, dele ser um cara que tinha problemas e não sabia lidar com isso. Um cara que sabe lidar com a adolescência, histórias infantis, histórias de vida, e que a gente tá vendo isso hoje, mas ainda sendo reconhecido pela academia, é o Linklater, que é o diretor de Boyhood. E, velho, a carreira dele inteira é sobre relacionamentos, é sobre momentos da vida. E tem muito ligado à adolescência. Imagina um Peter Parker feito pelo Linklater. Esse ia ser bom, cara. Doze anos passando. Doze anos de Peter Parker. Doze anos de Peter Parker, olha só. Você falou de Superman, e logo veio à minha cabeça um novo filme de Superman. Não, a gente não vai ter nem tão cedo, mas por que não imaginar que a gente pode ver um reboot outro dia? E um cara que eu queria ver é o Terrence Malick. Que, velho, esse é o mais autoral e, sabe, o mais distante do blockbuster que a gente tem hoje. E foi um cara que o Zack Snyder se inspirou pra fazer algumas cenas, claramente do Homem de Asso. As cenas da infância são muito inspiradas. São muito Malick. Então, se você olhar, imagina ele fazendo um filme de Superman com todo o questionamento da vida. Ele faria um filme de Superman, daquele filme de Superman, que a história que o Superman viaja o mundo inteiro. E ele fica pirando, que é uma coisa muito All-Star Superman. Que ele olha, fica olhando a Terra lá de cima. Puta, isso é muito Malick. Contemplativo, sabe, o que ele vai fazer com todas aquelas pessoas, a responsabilidade. Imagina a Árvore da Vida, aquelas cenas lá científicas dos planetas, não sei o que, e o super-homem só divisou, assim, só, não é, tá, ok, flashback, flashback de Krypton, tal. Putz, muito, cara. Isso ia ser um fracasso de bilheteria. Mas ia ser legal de ver. Nossa, ia ser bonito. Ia ser bonito. Agora vamos mudar um pouco pra um cinema de ação mais brutal. Eu sou fã desse filme que chama The Raid, que saiu no estúdio, tem a sequência já também. E ele é dirigido pelo Garrett Evans, que faz cenas de ação. Cara, são incríveis as cenas. Eu acho as coreografias de luta muito boas. E eu queria ver um filme do Demolidor com ele. Sabe, imagina, a máfia, o Demolidor preso num prédio mais ou menos como é o The Raid mesmo. E ele tendo que lutar cego contra 50 pessoas. A história de The Raid é legal também. É legal. O segundo filme eu já acho muito exagerado. Acho que subiu na cabeça dele que ele virou artista e já é muito enfeitado pra mim. Eu gosto bastante do primeiro. Acho que ele podia fazer também Punho de Ferro. Qualquer coisa ali de artes marciais. Nossa, ficaria muito bem na mão desse cara. Outro cara que faz filme de ação legal é o Jaime Colette Serra, que é aquele espanhol que fez os filmes do Liam Neeson, os mais legais. O Sem Escalas, recentemente, que saiu aquele do avião. E também o Desconhecido, que é aquele filme que tem a January Jones. Esse cara manda muito bem. Eu acho que ele faria bem o filme do Demolidor e também do Justiceiro. Algum desses heróis urbanos da Marvel. Ele é cotado pra fazer o filme do Akira, né? Até hoje dizem que ele tá com o roteiro na mão, fazendo. E ele pode dirigir a versão live action do Akira mesmo. O cara manda muito bem na cena de ação e de ambientação. Ele sabe sintetizar as coisas. Eu acho que um filme de super-herói, alguma coisa desse tipo, funcionaria bem. Outro cara que é muito bom, conhecido também pelos seus diálogos, pelas falas e tudo mais, é o Tarantino. Sim. E, assim, o óbvio seria colocar ele fazendo um filme de máfia, talvez. Mas, cara, imagina o Preacher do Tarantino. Não é super-herói, mas imagina o gore que ia ser o Tarantino brincando com o Preacher, cara. Eu acho que o Tarantino poderia fazer, talvez, o Gavião Arqueiro, esse que tá agora nos quadrinhos. Que o texto e o estilo também é muito parecido com o Tarantino. É um negócio mais urbano. Mas é urbano não, sabe? Pô, a máfia na cidade. É mais urbano a vizinhança ali. Eu acho que é uma coisa muito meio Jack Brown, meio parecido com o Tarantino. Acho que ele poderia fazer esse filme. Pô, e a gente falou do Paul Tomaz Anderson, mas não escolheu um filme pra ele diria, né? Cara, ele é difícil você imaginar um filme. Não, esse filme coral, que tem vários personagens, ele poderia fazer com Marvels, cara. Imagina o Marvels do Paul Tomaz Anderson. Em vez de cair os sapos do céu, você olha pra cima e tá o Toshman atravessando Nova York. Dá pra fazer, tipo, pega o Yarrito, o Birdman lá, mas com o Paul Tomaz Anderson, fazendo direito. E aí fazendo o Marvels, entendeu? Pô, o ponto de vista da população lá, vendo o Galactus destruir tudo, entendeu? Falam aqui, só que veio aqui a cabeça agora, você falou de plano sequência. Eu lembrei de True Detective, lembrei do Fukunaga, e lembrei de Nova Orleans, e lembrei do Monstro do Pântano. Se você pegar o cenário de True Detective, se passa todo lá, né? Então, cara, tem muito ali. Gambit do Fukunaga. Pode ser. Pô, Nova Orleans, legal, entendeu? O Pântano, você tem lá Vudu, você tem um monte de coisa que poderia ser encaixada na história do Gambit, né? Já provou que filma bem. Tem diretor já o filme do Vudu, tá bom? Já provou que filma bem? Não tem. Olha aí, ó. A gente fez a escalação pra vocês, Fox. Olha só, tá vendo como serviu pra alguma coisa esse bloco? E você, o que você gostaria de ver aí? Que diretores você quer no seu filme de super-herói? Dá aquela curtidinha no nosso vídeo e assine o nosso canal. Tchau. Tchau. Tchau.